Conversa com o meu povo Quaresma da Misericórdia O ritmo da vida cristã é marcado pelos tempos litúrgicos com os quais o mesmo mistério do Cristo morto e ressuscitado se descortina diante dos olhos da fé sempre rico e fecundo de modo a alimentar todos os homens e mulheres de fé Como numa dança sublime este ritmo é marcado por tempos mais fortes como acontece agora com a quaresma que se inicia Queremos entrar numa quarentena especial e receber o remédio advindo da penitência revendo corajosamente os rumos de nossa existência É oportunidade preciosa para refazer as nossas escolhas tendo como ponto de referência o fato de que Deus nos ama de verdade A prova é o envio de seu filho amado que se abaixou visitando todas as profundezas do mistério humano para iluminar-lhes todos os recantos resgatando os que foram feitos escravos do pecado a fim de viverem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus Não percamos este tempo de quaresma favorável à conversão Pedimos pela intercessão materna da Virgem Maria a primeira que diante da grandeza da misericórdia divina que lhe foi concedida gratuitamente reconheceu a sua pequenez confessando-se a humilde serva do Senhor É convite feito pelo Papa Francisco no início dessa quaresma Na bula de proclamação do jubileu O Papa fez um convite para que a quaresma deste ano jubilar seja vivida mais intensamente como tempo forte para celebrar e experimentar a misericórdia de Deus Com efeito, ensina o Papa A misericórdia de Deus é um anúncio ao mundo mas cada cristão é chamado a fazer pessoalmente experiência de tal anúncio Assim o primeiro apelo é dirigido a cada pessoa que professa a fé no sentido de tomar a peito a caminhada quaresmal abrindo-se ao convite da igreja acolhendo as propostas de jejum, mortificação oração intensa e caridade ativa A quaresma começa na igreja na quarta-feira de cinzas a última quarta-feira quando nós fomos buscar aquele gesto simbólico e tão forte que é a imposição das cinzas com o qual quisemos dizer que sem Deus nós nos tornamos pó da terra cinza nós fomos à igreja na quarta-feira de cinzas justamente por desejar fazer o caminho da quaresma o ponto de chegada será ressurgir com Cristo na Páscoa saindo do pó do sepulcro dos pecados para viver a vida nova com o Senhor Jesus no coração da igreja ouvimos convertei-vos e crede no evangelho ouvimos também lembra-te que és pó e ao pó as de voltar são palavras fortes e provocantes que a igreja nos dirigiu justamente na abertura da quaresma na qual já nos encontramos a quaresma é vivida com a bíblia nas mãos e no coração é tempo privilegiado de textos abundantes e ricos oferecidos pela igreja para a nossa edificação nossa arquidiocese oferece o texto do retiro popular com roteiros de leitura orante da palavra de Deus tirada do evangelho de São Lucas proclamado na maior parte das celebrações litúrgicas deste ano de 2016 e se trata do evangelho da misericórdia com narrativas ricas de conteúdo para nos abrirmos ao amor de Deus que nos ama de verdade a quaresma é um tempo especial de oração uma das manifestações da fé é a capacidade de olhar para o alto e para dentro e entrar em comunhão profunda com Deus oração se faz no silêncio interior do diálogo com Deus oração se faz com a liberdade concedida pelo espírito que vem em auxílio de nossa fraqueza oração se faz com palavras aprendidas no colo de nossos pais assim como muitas preces feitas por pessoas inspiradas que se tornaram mestres e mestras no relacionamento com o Senhor oração se faz e este é o seu ponto mais alto quando o culto verdadeiro e completo é prestado ao Pai no Espírito Santo pelo amor infinito de Cristo que se oferece por nós na Eucaristia renovação de seu sacrifício a missa é o cume e a fonte de nossa vida cristã quaresma é tempo especial de caridade toca o coração a força com que o Papa Francisco quer fazer de todos nós nessa quaresma homens e mulheres banhados na misericórdia a misericórdia de Deus diz ele transforma o coração do homem e faz experimentar um amor fiel tornando-o assim por sua vez capaz de misericórdia é um milagre sempre novo que a misericórdia divina possa irradiar-se na vida de cada um de nós estimulando-nos ao amor do próximo e animando aquilo que a tradição da igreja chama obras de misericórdia corporal e espiritual estas nos recordam que a nossa fé se traduz em atos concretos e cotidianos destinados a ajudar o nosso próximo no corpo e no espírito e sobre os quais haveremos de ser julgados alimentar o próximo visitá-lo confortá-lo educá-lo no pobre no pobre a carne de Cristo torna-se de novo visível como corpo martirizado chagado flagelado desnutrido em fuga a fim de ser reconhecido tocado e assistido cuidadosamente por nós é um mistério inaudito e escandaloso do prolongamento na história do sofrimento do cordeiro inocente sarça ardente de amor gratuito na presença da qual podemos apenas como Moisés tirar as sandálias e mais ainda quando o pobre é o irmão ou irmã em Cristo que sofre por causa de sua fé para nós no Brasil o convite a caridade e a fraternidade assume um rosto desafiador neste ano realizaremos a partir desta semana a campanha da fraternidade uma campanha da fraternidade ecumênica com o tema casa comum nossa responsabilidade e o tema bíblico quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca nosso olhar se abre para uma grave necessidade de saneamento básico para a nossa população sabemos que sua falta é fonte de tantas enfermidades e desconforto para o nosso povo tomamos consciência cada dia mais do quanto somos igualmente responsáveis pelo nosso ambiente para responder a este grave desafio queremos unir igrejas diferentes expressões religiosas e pessoas de boa vontade na promoção da justiça e do direito ao saneamento básico assim responderemos com atos e fatos ao apelo do papa francisco para o cuidado com a casa comum que nos foi dada pelo próprio Deus permaneça conosco irmão e irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã neste sábado para quem nos acompanha de manhã temos a alegria de convocar para a santa missa às oito e meia na paróquia São João Paulo II na avenida João Paulo II a missa às oito e meia não às nove horas como anteriormente eu tinha dito oito e meia seguida de uma caminhada vamos passar ali perto do parque do Utinga e depois seguiremos até a paróquia da Sagrada Família é o início da campanha da fraternidade de nossa arquidiocese de Belém quero mandar um grande abraço meus cumprimentos a paróquia São José Operário onde eu faço as crismas hoje à noite e de forma especial paróquia São Francisco das Ilhas eu estarei amanhã cedo para dar posse ao novo paro com o padre Adric e também ao diácono Evandro que ajuda lá nessa paróquia a partir de agora estará ajudando ao padre Adric um grande abraço a paróquia São Francisco das Ilhas nossa gratidão ao padre José Reinaldo que até agora foi parco dessa paróquia de São Francisco das Ilhas e agora parte para uma outra experiência tomar a posse na próxima semana na nova paróquia de São Benedito no Barreiro e amanhã à noite eu celebro a Santa Missa instalando a nova paróquia de Nossa Senhora do Livramento Padre Maíta é o novo parco dessa paróquia nova aí no Paracuri em Quaraci uma alegria instalar essa paróquia que já começa com muitas comunidades uma paróquia muito focote muito bonita um grande abraço para todos os paroquianos desta nova paróquia de Nossa Senhora do Livramento no Paracuri um abraço para todas as pessoas que ajudaram os encontros realizados durante o Carnaval pela Pastoral Carcerária já que o Ademir me disse que quanta gente ajudou nesses encontros de evangelização realizados nos nossos presídios pessoas das novas comunidades dos movimentos toda a equipe da Pastoral Carcerária quanta gente se dispôs a ajudar só para nós percebermos o quanto durante os dias de Carnaval nós tivemos a possibilidade de atingir com evangelização tantos irmãos tantas irmãs nossos muito obrigado Deus espague todas as pessoas que nos ajudaram e agora vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram a primeira é de Maria das Graças da Paróquia de Santa Cruz Dom Alberto estudando com o grupo a Bula sobre Misericórdia surgiu-me uma grande dúvida e preocupação para se ganhar a vida eterna é necessário que se pratique todas as obras de misericórdia corporais e espirituais digo isso porque não tenho coragem de visitar os presos essa expressão se refere somente aos presos da cadeia pública ou outros tipos de prisões muito obrigado dona Maria das Graças qual é a chave das obras de misericórdia em primeiro lugar reconhecer a presença de Jesus no próximo se eu reconheço essa presença visitando o próximo visitando um doente ajudando uma pessoa compreendendo ouvindo meu irmão minha irmã o mais importante é reconhecer a presença de Jesus cada pessoa praticará as obras de misericórdia correspondentes a suas possibilidades vamos imaginar uma pessoa e eu conheço tantas que passam anos e anos com muitas dificuldades não podem se movimentar no entanto são um poço de caridade talvez a senhora já tenha experimentado isso a gente vai visitar um doente e sai de lá mais consolado do que consola propriamente porque a pessoa tem uma riqueza de amor ao próximo que edifica que educa todos nós não se preocupe se a senhora tem dificuldade de visitar os presos se ela pode fazer muitas outras coisas mas busque aquilo que é essencial reconhecer a presença de Jesus no irmão pergunta agora de Melani Barbosa do movimento dos folclores eu gostaria de saber o que podemos fazer diante dos contra-testemunhos que encontramos dentro da igreja tanto dos leigos como do clero Melani essa sua pergunta é muito oportuna nosso senhor diz no evangelho que é inevitável que existam os escândalos mas ele disse até que se a gente escandalizar um pequenino é melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular no mar nós precisamos entender que o mistério da iniquidade existe em nós bispo padre religioso religiosa jovem adulto idoso todos nós somos frágeis e precisamos estar vigilantes vigiar e orar é a recomendação que o senhor nos faz pedimos todos os dias quando rezamos o pai nosso para não cair em tentação e para ser libertos do mal eu preciso estar vigilante saber que eu posso fraquejar é desejo nosso que existam essas fraquezas de forma alguma agora o que que eu posso fazer primeiro superar o escândalo com a caridade superar o escândalo com a disposição da misericórdia fazer o possível para que de minha parte eu não escandalize eu não faça mal as pessoas eu não desedifique as pessoas rezar por aqueles que caíram pedir pela sua conversão pedir para que eles se restaurem recomecem recebam o perdão de Deus tenham uma vida nova é o que nós podemos fazer mas a vida inteira sabemos dos riscos que podem ocorrer quando as fraquezas tomam conta das pessoas próxima pergunta é de Maria de Lourdes Ferreira Paróquia Santa Cruz o Papa Francisco vem dando um novo sentido um novo caminho para a Igreja Católica no mundo vemos isso em suas homilias mensagens carta na mídia em geral pergunta por que os padres não ajudam a divulgar orientar esclarecer a comunidade essas mudanças que deverá ocorrer na Igreja Católica muito obrigado pela sua pergunta Dona Maria de Lourdes eu sugeriria que a gente não generalizasse as coisas até porque eu tenho visto um esforço muito grande dos nossos sacerdotes de acolherem a palavra do Santo Padre nós procuramos comunicar aqui tantas vezes nos meus programas as orientações do Papa aquilo que ele nos oferece como recomendação como prática para a nossa vida cristã a grande mudança não é uma mudança estrutural não é uma mudança externa a grande mudança é do coração quando ele pede uma igreja em saída penso por exemplo como a nossa arquidiocese tem a dimensão missionária muito importante a formação de comunidades cristãs como a nossa arquidiocese tem levado a sério o fato por exemplo que precisamos de instalar paróquias nos lugares mais necessitados como estamos envolvidos na parte da caridade e daí por diante tantas atividades que temos nas quais os nossos sacerdotes estão envolvidos na pregação da palavra de Deus no ensinamento quantas paróquias tem cursos de formação quantos estudos são feitos por exemplo sobre a última encíclica do Papa respeito da ecologia como nós estamos respondendo juntos aos desafios da igreja portanto pode acontecer que algum sacerdote não faça aquilo que a senhora está sugerindo talvez vale a pena uma sugestão com simplicidade a este sacerdote ou esta paróquia para que se organize e repasse os ensinamentos do Papa próxima pergunta é de Pamela Guimarães qual é o papel da igreja para chamar os jovens que estão afastados levando em consideração o celibato que alguns levam e outros não e os que não levam acham que não são dignos de estar na igreja eu queria saber qual é a posição da igreja e o que ela está fazendo para atrair mais esses jovens Pamela existe um princípio muito importante eu tenho experimentado isso no contato com a juventude o princípio de que a verdade é que liberta você usou a palavra celibato celibato é o compromisso assumido pelos sacerdotes a consagração da vida outra coisa é a castidade castidade que serve para o adolescente para o jovem para a criança para o casado castidade de casado é a fidelidade matrimonial castidade do jovem preparar-se bem para o compromisso futuro a ser assumido a verdade liberta quando a gente fala dessas coisas com tranquilidade seja para jovens adolescentes ou adultos é impressionante como as pessoas acolhem como valorizam a orientação que a gente dá algumas vezes já me aconteceu de falar com grupos de jovens e eu tenho que explicar aquilo que é a orientação da igreja por exemplo com relação a castidade com relação a sexualidade e a gente procura explicar as coisas com tranquilidade com paz e eu ouvi um rapaz uma vez me dizendo assim o senhor sabe que nem sempre conseguimos praticar aquilo que o senhor diz mas alguma coisa aqui no meu coração me diz que essa é a estrada certa e aí eu me convenço cada vez mais que não posso deixar de anunciar a verdade da vida da pureza da castidade a dignidade da pessoa humana é bom que eu faça este anúncio para todos independente da idade o que a igreja pode fazer para atrair mais os jovens ela não tem que diminuir a verdade ou a doutrina mas tem que amar as pessoas reconhecer a presença de Jesus nelas quando isso acontece nós podemos ensinar a verdade plena próxima pergunta é de Vânia Quadros da paróquia da Santa Cruz Dom Alberto entre os critérios para uma pessoa ser padrinho de uma criança durante a cerimônia do batismo na igreja católica está que este padrinho tenha que ser católico então a pergunta que ele faço porque a igreja católica não aceita pessoas de outra denominação religiosa para serem padrinhos veja só eu vou chegar numa igreja presbiteriana e vou dizer eu quero apresentar tal pessoa para ser batizada ou em qualquer outra igreja para eu apresentar aquela pessoa é necessário que eu compartilhe a mesma experiência de fé é fundamental que isso aconteça o que é o padrinho é alguém que apresenta uma pessoa a partir da sua própria vivência se eu não tenho a vivência na igreja católica fica muito complicado que eu apresente alguém para viver na igreja católica se eu não compartilho a mesma fé a legislação da igreja diz assim uma pessoa de uma outra confissão cristã não pode ser padrinho ou madrinha mas em algumas circunstâncias pode ser ao lado de um padrinho ou madrinha católica testemunha do batismo isso é possível mas para ser padrinho ou madrinha é necessário que tenha um padrinho ou madrinha que professe a fé católica que goste de viver na igreja e que vai ajudar aquela pessoa criança ou adulto que é batizada a viver essa própria fé a última pergunta agora de Rebeca do Bom Remédio eu participei de uma missa em que o senhor falava sobre o livro Pequeno Príncipe e eu achei muito interessante porque é importante ver nas pequenas coisas o toque do amor de Deus eu gostaria de saber como o senhor faz para observar nas músicas na vida e até nos livros esse toque do amor de Deus assim na nossa vida diariamente muito obrigado Rebeca veja só a igreja diz que o Espírito Santo vai sempre na frente da gente então eu escuto uma música popular com uma letra muito bem feita eu vejo que ali existem sementes do verbo de Deus sementes da palavra de Deus que o Espírito Santo plantou e ele não depende de mim ele é muito maior do que eu afinal de contas o Espírito Santo tem todo o tamanho e a força da eternidade então o que eu tenho que fazer prestar atenção para ver por onde nosso senhor me conduz com a sua graça um livro que eu leio uma música que eu ouço há poucos dias eu li um livro precioso chamado Aparecida é um correspondente da rede globo lá em Jerusalém é impressionante ler esse livro a visão dele sobre a Aparecida sobre o fenômeno de Aparecida lá em São Paulo você lê assim com um gosto imenso é uma visão de uma pessoa a partir de uma percepção jornalística então nós precisamos estar atentos você vai ouvir uma notícia vai observar uma obra de arte uma música um livro é descobrir o quanto Deus nos quer bem onde existe a coisa positiva onde existe o bem plantado ali está o Espírito Santo abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto